E aqui agora, meus amores, a Renatinha está com eles aqui na graduação da equipe Javier Thay. E aqui os novos graduados do grau branco com vermelho. A Renatinha vai fazer algumas perguntinhas aqui aleatórias. Vamos ver aqui. Tudo bem, Coelhinho? Tudo já, e você, Renatinha? Coelhinho, qual a sensação dessa conquista? É inexplicável, né? A gente treina todo dia, a gente chega aqui, consegue e passa por um processo que é muito difícil. Tem pressão, a gente dá o melhor da gente para, no fim, conseguir. E é lindo, é gratificante. É isso mesmo. Vamos lá, estamos aqui com a Rachel. Tudo bem, Rachel? Tudo bem, Renatinha. Rachel, fala um pouquinho para a Renatinha. Foi difícil chegar até aqui? Foi um pouco difícil. É um momento de superação, de limites, mas é gratificante, é muito bonito. E é um evento. A cultura em si mostra que o Muay Thai é muito mais que os rings, as lutas. É muito bonito. É toda uma doutrina. Muito bonito tudo isso, né, Rachel? Tudo muito bonito, sim. Vamos saber que tudo bem, minha querida? Tudo ótimo em você. Fala para a Renatinha. Como foi sua preparação para essa graduação? Nossa, foi cansativo, viu? A gente correu a semana inteira para dar conta de, pelo menos, conseguir hoje um pouco, treino a semana inteira, fora o restante de antecipação, né? A gente treina sempre a semana inteira, durante muito tempo, para poder conseguir. Olha só. Vamos lá, aleatoriamente. Você está feliz com a sua conquista? Nossa, eu estou muito feliz. Na verdade, eu estou, assim, emocionado, porque eu já tinha feito uma graduação anterior. Essa graduação tem uma complexidade, uma seriedade muito grande. Nosso mestre cuida muito bem, com muito carinho da gente. E a gente só enche o coração de amor, né? Porque participar da Javier Thai é sair daqui sabendo que nós estamos fazendo tudo com boa técnica, tudo com muito carinho, com muito amor e com seriedade. Respeitando aí o Muay Thai tradicional. Olha que bonitas palavras! E agora, para fechar com chave de ouro, a Renatinha vai fazer uma última perguntinha aqui sobre... Cadê você? Vem cá! Vamos lá, meu querido. Um conselho que você daria para quem vai graduar o ano que vem? Se liga, galerinha. Treinar muito, né? Pode treinar pouco, não tem que treinar muito e se esforçar, né? E só com esforço mesmo, para a gente conseguir. Quando você fala treinar muito, fala um pouquinho mais. Como assim? Quantas horas por dia, por semana? Quanto é isso para a gente? Pelo menos de quatro a cinco vezes por semana, corrida, musculação, se possível. Para ter uma boa técnica, né? Para chegar aqui e fazer bonito. Você concorda com isso? Concordo. Plenamente. Ok, meus amores. Então estamos aqui encerrando a graduação da Javier Thai, dessa equipe maravilhosa. E se lembrem, contem com a Renatinha para ajudar você também aí nos seus eventos, das suas equipes, para promover cada vez mais aí vocês. Muito obrigada. Galerinha, um, dois e... Ho! Ho!